Fala galera, mais uma dica aí, agora da parte de oxidação e redução. Não quero mais você tendo dificuldade em saber, Marcos, uma semirreação de oxidação não sei onde eu coloco elétron, redução não sei onde eu coloco elétron, vou trabalhar com pilha e com eletrólise, eu dou uma pipocada. Gente, lembra desses dois macetezinhos. Oxidação é perda ou ganho de elétron? Lembra que é perda de elétron. Então qual é o macete? Porre, quem perde elétrons, oxida, quem recebe, reduz. Tá aqui ó, porre, é só lembrar do porre. Então se você for fazer uma reação de oxidação, se oxidação é a perda de elétron, o elétron vai estar do lado de lado da seta. Se redução é o ganho de elétron, tá recebendo, o elétron vai estar antes da seta. E uma coisa muito importante também é lembrar, se aumentou o NOX, oxidou. Se diminuiu, reduziu. Tamo junto, ótimos estudos, valeu!